Olá pessoal, tudo bem? Titi Laísa trazendo para vocês agora as explicações da semana 4 do volume 4 do nosso plano de estudo doutorado do nono ano do ensino fundamental. Let's go! Aqui nós temos as unidades temáticas, principalmente leitura e gramática. Aqui nós temos um texto para nós analisarmos a segunda etapa de atividades falando sobre spoiler. Vocês sabem o que é um spoiler? Tem gente que odeia e tem gente que não se importa. Observe com atenção a ilustração abaixo. How to train for a Netflix marathon? Number one, find a motivation. Spoiler! Spoiler! Tá aqui a tradução. Marathons are hard work and without a proper source of inspiration, you'll never finish. Number two, get the gear. Procuring the appropriate footwear is crucial to your success. The more support, the better. Quem gosta de fazer maratonas aí? Quem maratona uma série? Hum, eu, nossa, eu gosto muito. Pena que eu não tenho tempo, né, gente? Maratonar tem que estar com o dia todo por conta. Bem legal. Pegar um domingo todinho e assistir uma temporada inteira. Nossa, super legal. A Titi não tem esse luxo. Mas vamos lá. Answer the questions in Portuguese. Responda as questões em português. O que significa, em português, a expressão How to train for a Netflix marathon? E aí, né, você já tem a tradução ao lado, que facilita bem a vida de vocês. Na Titi, o que é necessário para treinar para uma maratona de Netflix? O que você precisa? Nós temos as instruções ao lado. Olhem e copiem. Na Titi, de acordo com o primeiro quadrinho da ilustração, o que são essas maratonas? Hum, também está fácil, gente. Easy peasy. Só olhar e copiar. Número 4, o que é preciso ter para terminar uma maratona? Olhem na apostila ou voltem o vídeo para vocês terem essa informação. Na Titi, de acordo com o segundo quadrinho da ilustração, o que é preciso ter para alcançar sucesso na maratona? É, na minha opinião, não é só aquilo, não. Para ter sucesso na maratona, você tem que ter um monte de glossices, assim, do lado, né? Pipoca, chocolate, tem que ter o acompanhamento de comida do lado, assim, para ser bem legal. Eu acho que ficou faltando informação nessas instruções, mas é só uma opinião. O que vocês acham? Na CICS, de acordo com o site Dicionário Popular, spoiler é uma gíria que se refere a quando alguém revela informações sobre alguma parte de uma obra de ficção, como um livro ou filme, sem que a outra pessoa tenha visto antes. Essa palavra tem origem no verbo em inglês, spoil, que significa estragar. Também significa o menino que é, assim, muito mimado, tá, gente? Spoiled. Mas vamos lá. Vocês já sabiam, né, esse negócio de spoiler? Ai, não fala spoiler, não dá spoiler. Spoiler é a pessoa que, vamos dizer, tira a graça de tudo, né? Quanto o final, antes de você assistir o filme ou a série ou antes de você ler um livro. Tem gente que gosta de dar spoilers, tem gente que não se importa. Olha a pergunta aqui. Tendo em vista essa definição, você se importa quando alguém lhe dá spoilers sobre séries ou filmes? E por quê? Né, essa é a resposta bem pessoal. Se você gosta, se você não se importa, tem gente que detesta. Mas e você? Qual é a sua opinião? Ok? Aqui eu trouxe alguns exemplos de séries. Tem várias, né, gente? São muitas. Eu trouxe algumas do Netflix, só como, vamos dizer, sugestão. Pra vocês eu tenho três sugestões bem legais. Stranger Things, que é super legal, eu gosto muito. Heartland, eu acho que não é feita, não é uma produção da Netflix, mas é muito legal, tá? Eu gosto muito dessa série, já assisti ela todinha. Acho que são 12 temporadas, mas foi bem legal. E, claro, né, Anne with Fanny. Uma excelente série também, muito boa pra vocês assistirem. Ficam as dicas da teacher agora de séries para maratonar, ok? Não só com sapatos confortáveis, mas com uma bacia grandona de pipoca do lado. Na selva, identifique, sublinhando ou destacando, na tirinha da atividade desta quarta semana, as palavras abaixo. O que vocês têm que identificar, gente? As palavras, né? Marathon, finish, you, appropriate. Depois, vocês têm que identificar a classe gramatical dessas palavras. É só relacionar as colunas. Vai ter um pronome, vai ter um adjetivo, vai ter um substantivo, e vai ter um verbo. Para quem tiver dúvidas sobre classes de palavras, a teacher vai deixar no link, o link aqui na descrição desse vídeo, para vocês, vídeos extras que eu fiz explicando um pouquinho mais sobre classes de palavras, principalmente de pronomes, de verbos e de substantivos, ok? E aí fica fácil você adivinhar o adjetivo, porque você já vai saber todos os outros três e você faz a eliminação. Mas eu vou fazer um vídeo de adjetivos também. O adjetivo, vocês já sabem, né, gente? É a qualidade. E a qualidade de vocês é estudarem bastante, ok? E a gente se vê na semana que vem. Bye, bye!